Amém, os irmãos podem sentar, vamos ver um vídeo de missões estaduais que mostra um pouco daquilo que estamos fazendo no estado do Piauí como Convenção Batista Piauí Os missionários, aquele que eu te dei do pendrive e que eu te dei do pendrive e que os irmãos continuem em oração, continuem contribuindo para que essa obra não... Esse agora estava certo Obrigado 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 Nós temos alguns desafios O primeiro é consolidar essa revitalização O segundo é tornar a igreja batista e nós vamos chegar lá para a glória de Deus Com as suas orações, com as suas contribuições E com o pé do nosso Senhor Jesus Nós vamos conseguir para a glória de Deus eterna Nós queremos aqui agradecer o apoio Queremos agradecer as orações Queremos agradecer tanto o apoio dos batistas e aulenses Para a realização desse projeto aqui nesta cidade Nós vamos agora dizer todos juntos Obrigados batistas e aulenses Esses são alguns dos missionários da convenção Do nosso estado No meio destes irmãos viram dois que são missionários da nossa igreja Que é o Valton lá em Pio IX E o Ismael em Alegrete e Francisco Maceno Mas a nossa igreja a gente não para de fazer missões Então a gente termina a campanha de missões estaduais agora E inicia de missões nacionais Que aí nós vamos olhar para fora do Piauí E aquele vídeo, Lucas, que você passou primeiro É o vídeo de missões nacionais Só para os irmãos terem uma ideia da campanha que vem De missões nacionais a partir do mês de agosto Passe aí, Lucas, por favor Qual é a sua razão de viver? Falava que era loucura, deixar o ministério, o emprego, deixar tudo Nada mais pode transformar o mundo Do que homens e mulheres formados à imagem e semelhança de Jesus Ser agente de transformação de vida não tem preço Minha razão de viver, multiplicar Multiplicar a água viva que jorra para a eternidade E o pão da vida que mata a verdadeira fome deste mundo Vivo não mais eu, mas Cristo vive Esta é a chamada da campanha de missões nacionais O que a gente precisa entender é que a maior tarefa nossa na face da terra É fazer missões, é salvar vidas Essa é a maior missão nossa E como igreja a gente não para Se você vier conosco vai saber que a gente vai fazer missões o tempo inteiro E eu queria compartilhar com os irmãos esta visão A partir de um texto da palavra de Deus Peço que você abra a sua Bíblia para Mateus capítulo 10 Versículos 1 a 15 Mateus 10 de 1 a 15 E a palavra de Deus diz assim E chamando assim os seus doze discípulos Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem E para curarem toda sorte de doenças e enfermidades Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes Primeiro Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zé Bedeu E João, seu irmão Filipe e Bartolomeu Tomé e Mateus o publicano Tiago, filho de Alfeu E Tadeu Simão Cananeu E Judas Iscariotes Aquele que o traiu A estes doze enviou Jesus E ordenou-lhes dizendo Não ireis aos gentios Nem entrareis em cidades de samaritanos Mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel E indo pregar e dizendo É chegado o reino dos céus Curai os enfermos Ressuscitai os mortos Limpai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dai Não vos provereis de ouro Nem de prata Nem de cobre Em vossos cintos Nem de alforje Para o caminho Nem de duas túnicas Nem de alparcas Nem de bordão Porque digno É o trabalhador Do seu alimento Em qualquer cidade Ou aldeia Em que entrades Procurais saber Quem nela É digno Vos aí Até que vos retireis E ao entrades na casa Saudaia Se a casa for digna Desça sobre ela a vossa paz Mas se não for digna Torne para vós a vossa paz E se ninguém vos receber Nem ouvir as vossas palavras Saindo daquela casa Ou daquela cidade Sacudir o pó dos vossos pés Em verdade vos digo Que no dia do juízo Haverá menos rigor Para as terras de Sodoma E Gomorra Do que para aquela cidade Este é o momento Que Jesus Escolheu os doze Ele os manda Numa missão específica O que que a gente pode Entender deste texto bíblico Para a obra da igreja Como a obra missionária O texto diz Que Jesus escolheu doze Ele enviou todos eles Quando nós pregamos No livro do Apocalipse Lembra os irmãos Que nós dissemos Que os doze É a figura Representativa Da igreja de Cristo Doze apóstolos O Israel do passado Doze Doze tribos Desculpem Doze apóstolos A representação Do novo Israel Da igreja De Cristo Jesus Então quando Jesus Manda os doze A lição é que O mandamento De pregar o evangelho E a salvação É de toda A igreja Não é algo De pastores De missionários De um grupo Específico Mas de toda A igreja Todos nós Temos responsabilidade Na salvação De vida Todos nós Podemos Compartilhar A fé E nessa nossa ida A Lagoinha Foi algo Muito representativo Aqui Porque muitos Dos irmãos Que ficaram aqui Não foram A Lagoinha Fisicamente falando Estavam envolvidos Em oração Muitos dos irmãos Estavam envolvidos No contribuir Financeiramente Quer dizer Os irmãos Estavam tão participantes Quanto aqueles Que foram lá Mas também lá Em A Lagoinha Mesmo Nas equipes De trabalho Que tínhamos A gente entendia Que mesmo aqueles Que não estavam Na rua Indo de casa Em casa Tinham a tarefa Igualmente De ganhar vidas Para Cristo Jesus E foi muito interessante Por exemplo Ver As nossas Cozinheiras Que foram Antes Da equipe Porque precisavam Fazer comida Para a chegada Da equipe As nossas Cozinheiras Por exemplo Antes da gente Já estavam Nas ruas Indo testemunhar De Jesus A gente Começava o dia Com um momento Devocional Todos nós Juntos Cantando E buscando A direção De Deus Mas num desses Dias Quando eu subi Para o andar Superior As cozinheiras As cozinheiras Que não Podiam Estar Conosco Porque elas Tinham Que cuidar Do café Elas Estavam Fazendo Um momento Devocional Delas Orando Por aquele Trabalho Elas Se sentiam Tão participantes Quanto qualquer Outro Que estava Lá No dia A dia De casa Em casa No nosso Ônibus Na nossa Unidade De saúde Por exemplo Eu sempre Estava lá Vendo se Estavam Precisando De alguma Coisa E numa Das vezes Que eu entrei No consultório Dentário A Keren Estava fazendo Um apelo Para uma Senhora Ela tinha Falado De Cristo Para aquela Senhora E ela Estava fazendo Um apelo Eu entrei Silenciosamente Fiquei lá Do lado Comecei a Orar E depois Eu entrei Para fazer O apelo Junto com a Keren Aquela Senhora Disse Não Ela não Queria Jesus Como Salvador A Keren Fez o Atendimento Saiu A outra Senhora Que entrou Keren Fez a mesma Coisa Falou Da salvação Falou De Jesus Fez o Apelo E ela Disse Sim Então Mesmo Aqueles Que estavam Lidando Com outras Áreas Que não Eram A área Diretamente Da pregação Sentiam Que aquilo Era a Responsabilidade De todos Não Era A pena Dos que Estavam Na linha De frente Na rua No dia A Dia A Mensagem É para Todos Nós Jesus Fez Isso Com Os Doze E quando Nós saímos Daqui Nós pedimos Aos irmãos Que orassem Ao meio Dia Às três Horas Da tarde Às dezoito A cada Três Horas Os irmãos Parassem Para orar Meus irmãos Eu sei Que muitos Fizeram Isso Porque A gente Sentiu Isso De perto Em momentos Muito Difíceis Ali Nós vimos Como Deus Agiu Para nos Trazer A resposta Num dos dias Terríveis Que ficamos Sem água Nem para Esterelizar O material Dos dentistas E a gente Teve que Terminar Mais cedo Chegou naquele Dia lá O irmão Reginaldo Que veio de Picos O irmão Reginaldo Acompanha a obra Missionária Da nossa igreja Ele é membro Da igreja Da primeira igreja De Picos Que é filha Da nossa igreja Reginaldo Chegou lá Dizendo Pastor Eu quero ajudar E A gente Estava sem Água Para absolutamente Nada Porque nós Temos lá Duas caixas Que dá mil litros De água E nós Contratamos Um moço Que tinha um poço Que fornecia água Mas Ele achou Que a gente Ia consumir Menos água Do que o que a gente Consumia E ele foi lá Para dizer assim Olha o poço Não está dando Conta de fornecer Água Que vocês precisam Então a bomba Parou E quando o Reginaldo Chegou naquele dia Nós não tínhamos Água para nada E uma mãe Que teve A criança Atendida No consultório Dentário Ouviu a gente Dizer Que ia parar Por falta de água Ela foi até O esposo E ela falou Com o esposo dela Que é crente Da Assembleia de Deus Disse olha O pessoal vai parar O atendimento Por falta de água Forneça água Para ele Aquele irmão Ele passou A nos dar água Dois mil litros De água Todo dia Teve dia Que ele nos deu Três mil litros De água E quando o Reginaldo Chegou naquele dia A gente tinha Um irmão lá Parado com caminhão Com mil litros De água Num tambor Que precisava Botar na caixa D'água Quem vai Fazer isso O irmão Reginaldo Que foi De picos Irmãos Subiu Aquele telhado Montou Uma estratégia Que todo dia Agora a gente Tinha como Botar água Diretamente Na caixa D'água Da casa Resposta De oração A gente Não tinha Planejado Isso As nossas Cozinheiras Não paravam Elas Trabalhavam De manhã A tarde Dia A noite Mas num daqueles Dias Deus mandou Uma folga Para elas Chegou Uma equipe De homens Da primeira Igreja De picos E disse Pastor Nós queremos Dar um churrasco Para vocês E eles montaram Uma Uma churrasqueira No calçamento Da rua Em frente A casa Com tijolos E eles Fizeram Um churrasco Delicioso Meus irmãos E nós Dispensamos As cozinheiras De fazer o jantar Naquele dia Elas participaram Do culto Na praça E a gente Teve alimento Doado Por aqueles Irmãos Da primeira Igreja Batista De picos Nós não Pedimos Irmãos A oração Dos irmãos Foi movendo Muita gente Para apoiar Aquele trabalho A gente Precisa entender Que a obra É de todos Aqueles que vão Não são mais Importantes Do que os Que ficam Em oração Aqueles que vão Não são mais Importantes Do que aqueles Que ofertam Para que a gente Tenha condições De ir Na nossa saída Daqui A gente Precisou Comprar Dois pneus Para o ônibus Para a nossa Unidade de saúde Cada pneu Custou mais De mil e Quinhentos reais Se o irmão Não ofertar Não tem como A gente fazer Não há como Então o irmão Que fica Que ajuda Tem o mesmo Valor Na obra Daquele que está Lá Na linha De frente E foi isso Que Jesus Fez Ele chamou Os doze E disse A obra É de vocês Sigam Não era De um só Não era Do Pedro Que era líder Era de todos Os doze É de toda A igreja A segunda Coisa Que a gente Vê nesse texto É que Jesus Dá a eles Orientações Específicas Para realizar A obra Onde Eles deveriam Ir Não ireis Aos gentios Nem entrareis Em cidade Samaritano Mas ide Antes As ovelhas Perdidas Da casa De Israel Jesus Diz Onde Deviam Ir Claro Que o evangelho É para o mundo Todo Mas naquela Primeira Ação Jesus Tinha algo Específico Uma região Específica Para eles Alcançarem A nossa igreja A nossa igreja Tem Aprovado E as cidades Onde não Temos igrejas Batistas E é muito Difícil Porque são cidades Tão pequenas Sem recurso E a gente Experimentou isso Na pele Em Alagoinha Da gente Não ter O mínimo Necessário E visitamos A cidade De Campo Grande Que fica a 23 Km de Alagoinha Pensando em ir lá O ano que vem E ainda é menor Do que Alagoinha Mas nós Estamos entendendo Que nós Precisamos Definir Um local De ação Onde o Senhor Está nos mandando Mas também Jesus disse O que eles Deveriam dizer Diz o texto E indo Pregar e dizendo É chegado O reino dos céus Em qualquer cidade Ou aldeia Em que entrades Procurais Saber quem nela É digno E hospedai-vos Até que Vos retireis E ao entrades Na casa Saudaia E se for digna Desça sobre ela A vossa paz Mas se não for digna Torne para vós A vossa paz Versículo 7, 12 e 13 Jesus disse O que eles Deveriam dizer Pregamos naquela praça Lá em Alagoinha Todas as noites Menos na primeira E na última noite E a gente viu Deus nos dizer O que a gente Deveria dizer Mas Jesus diz O que eles Deveriam fazer Verso 8 Curai os enfermos Ressuscitai os mortos Limpai os leprosos Expulsai os demônios Não era uma questão Não era uma questão só De dizer Mas era também De fazer Era de agir Era de ajudar A população Em todos os sentidos Nós temos Nós temos dito Aqui no púlpito Desta igreja Que o evangelho É para todos os homens Mas é para o homem todo A gente precisa Entender que Uma população Alcançada pelo evangelho A gente precisa Fazer parte Dos problemas Dessa população Da ajuda Aos males físicos Emocionais E espirituais Dessa população Num dos momentos Visitando Uma família A senhora Da casa Teve um acidente De moto E ela Teve um traumatismo Ela estava No hospital De Picos Esperando transferência Para Teresina E nós Mandamos o pedido De oração Para o nosso grupo Permanente de oração Aqui Oramos por ela Lá Graças a Deus Ela não precisou Vir a Teresina Voltou Para a casa dela Mas uma das equipes Que foi lá visitar Percebeu Que eles não tinham O que comer Então nós tivemos Que pegar Do que a gente tinha E fazer uma cesta E levar Para aquela família Muitos irmãos Doaram roupas Calçados E a gente então Dividiu Essas roupas Por tamanho Dentro do salão E fizemos varais E cada família Carente Que tinha ali Que a gente encontrou E visitou A gente deixou Entrar lá no salão E dizia para eles Olha Escolham Três peças Para cada membro Da sua família Todos foram abençoados E lá no nosso consultório Quantas vezes A gente viu Pessoas que Não tinham Condições de nada E a gente Fornecer Medicação Para todos Eles O evangelho Precisa Alcançar O homem Integralmente Mas Jesus Vai dizer Como eles Deveriam Realizar A obra Não Vos proveis De ouro Nem de prata Nem de cobre Nem em vossos cintos Nem de alforje Para o caminho Nem de duas túnicas Nem de alparca Nem de bordão Porque digno É o trabalhador Do seu Alimento O comentarista Barclay Diz que o cinto Que prendia A roupa Dos judeus Eram largos E tinham Uma parte Onde eles Podiam guardar As coisas Ele diz Que era Como para nós Hoje O cinto Naquela época Era a carteira Do judeu Era onde ele Botava A prata E o ouro Que ele tinha Para comprar Algo No caminho Mas também O alforje Os irmãos Mais antigos Do interior Aqui Antiguas Assim que nem Que eu Como diz O sujeito Do desenho E Betão Também Com certeza Betão Nós somos Dos antigos Mas tem outros Aqui como Davi Valentim Que também é Só que o Davi É da cidade Então ele não Sabe disso A gente é do interior Mas a gente Sabe que o alforje Era aquela sacola Que botava No burro No jumento No cavalo Onde o sujeito Quando fazia a viagem Levava lá O que comer Durante a viagem Tipo farinha Rapadura Carne de seca Era o alimento Da viagem E Jesus Quando manda A sua igreja Aqui Ele diz Duas coisas Coisas básicas Não levem Ouro Nem prata Mas também Não levem Ao alforje Não botem Comida lá Na verdade A lição Aqui Irmãos Não é que eles Não deveriam Comprar nada E nem é que eles Não deveriam Comer nada Mas é que eles Não deveriam Confiar neles Nem nos seus Recursos Para fazer a obra Eles precisavam Aprender A depender Do senhor Da obra E essa situação Não é fácil Irmãos Não é fácil Porque muitas vezes A gente confia demais Em nós mesmos Muitas vezes A gente confia demais No obreiro Que está no campo E uma das primeiras palavras Que a gente teve que dizer Lá na nossa reunião Nós temos um programa Nós temos uma agenda Nós temos horário Para tudo Mas nós vamos ter que Depender de Deus Em muitas situações E em muitas situações A gente teve que mudar O nosso programa Porque entendemos Que Deus estava Nos conduzindo De outra maneira O nosso alvo Para missões estaduais É de 30 mil Não é Um grande alvo Mas na realidade Das igrejas Do Piauí Que a maioria Das nossas igrejas Tem 50 membros É um grande alvo Nesta realidade Mas isso Irmãos Não é algo Que a gente Deva entender Como determinante Para a obra Porque a obra Não é nossa O que fará O que fará A obra de Deus O que fará A salvação De vidas Nesse mundo Não será O dinheiro Não será O alforje Não será O cinto Nem a bolsa O que fará A obra do Senhor Serão igrejas Servos Dependentes Do Senhor Servos Que entendam Como nós Cantamos Que nós Somos Instrumentos Da graça O melhor Recurso Que Deus Tem nesse mundo Nem é o nosso Dinheiro Nem são as Nossas capacidades O melhor Recurso Que Deus Tem nesse mundo São as Nossas vidas A minha Vida E a sua Vida Porque eu E você Somos o Evangelho Que o povo Está lendo Estava Numa cidade Que 50% Da população É analfabeta Então Muitas Vezes Dar uma Bíblia Não significa Grande coisa Porque a pessoa Não sabe Ler Mas eles Tinham Um evangelho Que eles Liam Todo dia Um evangelho Que seguia Pelas ruas De camisas Amarelas Fazendo Algo Naquela Cidade No primeiro Dia Foi muito Difícil Havia Uma desconfiança Geral No segundo Dia Eles começaram A ver As nossas Vidas E as Nossas Ações No terceiro Dia Alguém Disse Assim Pastor Todos os Católicos Da cidade Estão na praça Assistindo o culto Hoje Havia um evangelho Maior Que aquela população Estava vendo E é esse evangelho Irmãos Que vai fazer Diferença Nesse mundo É o evangelho Da minha vida Da sua vida Jesus Jesus Pegou os doze E disse Vão Jesus Disse O que eles Deveriam Dizer Jesus Disse O que eles Deveriam Fazer Mas Jesus Também Disse Onde Deveria Está Está A confiança Deles Não No cinto Não No alfores Mas naquele Que o estava Comissionando A fazer A obra Obrigado Pai Por essa Manhã Nos ajuda Pai Alcançarmos Esse alvo De missões Aqueles Que ainda Não contribuíram Que se movam A fazer Aquilo Que podem Fazer Mas Pai Que a Nossa Confiança E o nosso Foco Não seja Só A questão Financeira Mas As vidas Que carecem De Cristo Jesus As vidas Que perderam A esperança As vidas Que não tem Certeza Para onde vão Depois da Sepultura As vidas Pelas quais O Senhor Morreu na Cruz Do Calvário Que este Seja o nosso Foco Em nome De Jesus Amém Obrigado Meus irmãos Até a noite Às 18h30 Em nome De Jesus O que fará A obra Do Senhor Serão Igrejas Servos Dependentes Do Senhor T Pointe-nos So O que fará O que fará Se liga